Falar que não é mentira, tá? História de pescador Olha o peixe ali, ó Olha lá Tá? Mas você falou mentira Você tá falando mentira, não tem peixe aí não Eu tô mostrando pra vocês aí, ó Chovendo, tem um palmo de água Olha lá, ó Olha lá, ó Consegui nem nadar direito Olha aí Olha aí, ó Tem peixe, gente Tá vendo aí? Não é história de pescador, não Porque eu tô mostrando pra vocês Dia chuvoso, tá? Tô mostrando o corguinho aqui Às vezes eu falo, gente, tem peixe aqui Eu vi peixe, mas Como tem peixe, hein, Oni? Tem peixe aqui, gente Olha aí, ó Coloquei a tenda aqui Choveu de madrugada Tá fazendo, tem uma piscininha aqui, ó Olha aqui Depois tem que tirar a água Tá vendo? A Lenara colocou debaixo aqui os tomates Porque tá fazendo bastante sol Colhemos mais dois pepinão Ó, a hortinha tá indo que vai E eu vim aqui de novo, gente Não cansado Vou mostrar pra vocês ali, ó Tá atrás do matinho Ó É uma carpa Ficam tudo aqui, gente Viu? Não tô mentindo, não Tem peixe Não tem nem água direito, gente Ele tá aí Às vezes eu tô ali dentro ali Eu vejo a água mexendo assim, sabe? Só tem peixe ali E o resto dos peixes Tá tudo ali na frente, gente Tão tudo ali, ó Ali, ó Olha aí, vim com vocês, gente Já vai deixando esse like Porque o vlog tá começando E você que ainda não é inscrito Se inscreve no canal Vem fazer parte da nossa família Por que vocês seguem nós Lá no Instagram ArrobaRony.caminhoto Gente, começando o vlog Tá aqui chuva Tá? Domingueira Mostrando os peixes pra vocês Então aqui cada um tá fazendo Alguma coisa em casa Rafael fazendo missão Niki tá tomando banho Acabamos de acordar Não faz muito tempo Faz pouco tempo É porque é domingo, né, gente? Acorda-se da semana inteira Não preciso cortar o cabelo também, mano Milão Por que milão? Porque eu cobro No trabalho de viagem Nossa, sai Sai Eu fui mostrar pra eles Os peixes lá fora Rafa, deixa eu fazer uma lição aqui Ai, amor de mim, vida Lição de Kandi, gente Olha, como que escreve? Fala, olha lá Sigoe Sigoe Papai, eu ia ter o seu celular Tá todo mundo Tá, eu tava mostrando os peixes Pra eles lá fora Tinha peixe lá no riozinho ali Com certeza Tinha peixe Ontem nós fomos na H&M Se vocês não viram o vídeo da H&M Vai lá no YouTube Nós fomos no shopping E fomos na loja da H&M E pegamos várias promoções, gente Tênis baratinho A gente comprou pra Rafa Baratinho Lindo Tá Esses três aqui Compramos na H&M Tá E esse aqui a gente comprou na loja Lá dentro do shopping, gente Da Zara Compramos usado Mas tá novinho Novinho a sandália, gente Então Era pra comprar Era pra procurar o tênis pro Nick Também Mas nós chamamos E acabamos comprando pra Rafa Né Porque As crianças usam E tava na barata Tava na promoção Aproveitamos e compramos já, né Vai, Rafa, Tchã Tarefa Tá bom O Nick O Nick Unbrou o capacete ontem E por ele Já tava andando na chuva Tanta vontade Que ele tá de andar de bicicleta Agora Pra usar o capacete Assim Tá E assim Aí É assim, né Miminha É Papai Tadã Oia Agora A gente vai colocar Vem pra dormir Aqui Aqui dentro Aqui Aqui Então, vamos lá. E assim ficou pronto. O que é isso? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu vou te dar um pouco. Agora deu de jogar Guerrinha Vai, aproveita pra encher também Vai, enche logo Tá bom, vai encher Vai, Nick, recarrega Enfrenta ele Espera, tempo, tempo Espera, espera, tempo Vai, Nick Vai Vai Vai, Nick 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 Legenda Adriana Zanotto